E olha, depois do Deco, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, mais um craque do futebol internacional vem jogar no futebol brasileiro. A chegada do holandês Seedorf já tá agitando o Botafogo. Na loja oficial do Botafogo, o cartão de visitas é a camisa de Seedorf. Bastou o anúncio da contratação do jogador para as vendas aumentarem. Daí, Seedorf, é a febre agora. Seu Antônio correu pra garantir a dele. Dificilmente eu compro camisa e boto o nome de jogador, mas uma contratação dessa vale a pena. O efeito Seedorf já pode ser sentido também na cobertura da imprensa. Nesta segunda-feira, o número de jornalistas no treino do Botafogo era maior do que o habitual. Seedorf foi o tema da coletiva de Oswaldo de Oliveira, que já pensa em como encaixá-lo no time. É um jogador que a gente viu atuando em pelo menos quatro funções. Então, é um jogador muito versátil, uma iminência técnica. Vamos ver aqui, conhecendo melhor, conversando com ele, sabendo das suas reais condições. A mais nova estrela da constelação alpinegra é uma das maiores contratações do futebol brasileiro. Um investimento de mais de 19 milhões de reais. A diretoria trabalhou em silêncio. Lembra daquela resposta que o presidente Maurício Assunção me deu alguns dias atrás? Seedorf? Ih, meu amor, eu não falo sobre esse assunto. É tão chato eu ficar falando e repetindo isso, né? Mas eu não posso falar sobre esse assunto. Infelizmente, desculpa. Mas agora a torcida está liberada para fazer muito barulho. Ô, Daniela, imagino que você demore ainda para voltar para o Brasil, né? Mas quando voltar vai querer vestir a camisa do Coelhão de novo? Claro, claro. Tem mais um pouquinho para correr ainda, né? Lá fora, para conquistar. Mas sem dúvida, quero voltar a vestir a camisa do América. Tem muito ainda, né? O pessoal me pediu no Twitter. Claro, cara. Antes de sair, ele teve proposta de Atlético e Cruzeiro para continuar em Minas Gerais, quando ele saiu do América. Teve essa proposta de Atlético e Cruzeiro? Na verdade, teve conversas, né? Mas nunca se chegou a um acordo. E quando surgiu o interesse do Santos, para mim foi uma coisa que... Era o clube que se jogava o futebol mais bonito, estava muito encaixado, jogadores jovens. Então eu vi que era um perfil ideal para mim. E foi um trampolim para você, sem dúvida. Acho que acertei na escolha. Mas se voltar, volta para o Galo, que o time aqui está com dinheiro. Agora, Daniela, é interessante, né? Você só fez 37 jogos pelo profissional do América e teve essa ascensão tremenda. Você chegou em 2007 no América e hoje, pelo Santos, já vestiu 80 vezes a camisa do Santos. É, eu costumo dizer que eu tenho uma identificação muito legal com a torcida do América, todas as pessoas do clube. Afinal, eu cresci lá, me criei lá. Só que eu conquistei muito pouco, né? Joguei pouco como profissional. Então, eu pretendo voltar até para isso. Preciso conquistar mais, né? Jogou pouco pelos seus méritos, né? Agora, Atlético e Cruzeiro fizeram, sim, proposta pelo Danilo. Só que 50% dos direitos econômicos do Danilo é de uma instituição, de uns empreendedores, né? Que eles investem nos clubes. Um famoso grupo de investidores. Um grupo de investidores, exatamente. Diga, Paulo. Então, eles preferiram colocar o Danilo no Santos e no gol. Sim. Disputor mundial. Eu gostaria de perguntar para o Danilo o posicionamento seu dentro de campo. Porque você era meia, depois virou lateral. Onde você se adaptou melhor, Danilo? É, eu sempre deixo... Isso é uma pergunta que todas as coletivas, todas as vezes, todo mundo faz. Até me acostumei. Eu sempre deixei bem claro, nunca escondi que eu prefiro jogar no meio. Acho que eu me sobressaio mais. Até porque o jogador gosta de fazer gol, né? Então, assim, como meia, está sempre chegando à frente. Mas, nunca... Disse também que nunca havia problema em jogar como lateral. Como eu venho jogando na seleção, como eu jogo mais vezes no Porto, não tem problema. É a carência da posição, né? Você bem sabe disso, né, Paulo? É, sei, porque o sofrimento é grande ainda aqui nos clubes mineiros mesmo. Outra pergunta que todo mundo quer fazer. Você, claro, que está na seleção olímpica. Já te comunicaram, Danilo. Se cuida, porque você vai ser convocado. Não, não teve nada diretamente, né? Depois do trabalho dos últimos quatro amistosos, foi passado para nós que todos que estavam lá poderiam estar nas Olimpíadas. E também estou na lista dos 35 jogadores, né? Então, o pessoal pediu para a gente se cuidar um pouquinho, até porque quem joga na Europa está muito tempo parado, vai chegar muito atrás do pessoal do Brasil. Então, a gente está se cuidando um pouquinho para não chegar a zerado. É, muitas possibilidades aí para você, né? Agora, nada melhor que ganhar o dinheiro e o extra, né, não? E sabe quem vai ganhar essa grana? O Atlético. Depois de cinco anos, o zagueiro Leandro Castan vai render frutos ao galo. O Corinthians, que é o atual clube do jogador, está negociando a ida dele para o Roma, da Itália, por cerca de 5 milhões e meio de euros, aproximadamente 13 milhões e 700 mil reais. De acordo com uma lei da FIFA, o clube formador, no caso o Atlético, tem direito de receber até 5% em futuras negociações. Então, a parte destinada ao Atlético será de 110 mil euros, o que corresponde a cerca de 274 mil reais. O zagueiro chegou ao galo com 16 anos de idade e saiu com 20. Castan vive um bom momento no Corinthians, que disputa amanhã a final da Libertadores. E o Danilo, que está aqui, sabe muito bem o que é isso, sabe o que é ser campeão. E agora, o Atlético ainda lucrando com isso. Está bom para o jogador, está bom para o clube formador, está bom para todo mundo, né? É, todo mundo ficou feliz, né? Leandro Castan é um jogador que eu já enfrentei várias vezes pelo Corinthians, sempre deu muito trabalho, né? Então, se for para ele ser vendido, que seja muito feliz e vai ser bom para o Corinthians e para o Atlético também. E você não pode escapar dessa? Seu palpite para o jogo entre o Boca e o Corinthians. Olha, eu como tenho um pouquinho de sangue santista aqui, né? Não tem jeito. Você está igual eu, né? O Boca é Brasil, a Libertadores. É, eu sou um sentista e também tem a magra de ter tirado o Santos, né? Então, vou torcer para o Boca, vou torcer para os meus amigos lá do Corinthians jogarem bem. Ai, ai, ai. Mas para ganhar, quem é que você quer que leve o título? Ah, a Boca Júlia. Não fica em cima do muro, não. Só para ficar claro, isso mesmo. Que dureza, hein? Fica em cima do muro. Bom, gente, agora a gente vai ver aquela reportagem sobre a defesa do Cruzeiro, né? Que num jogo levou o mesmo número de gols que já havia levado durante todo o campeonato até aqui. É como se diz, deu pane geral. Cruzamento para a grande área. Gol! O Luiz Fabiano não pode bobear com o Cedro Avante na sua categoria. Vamos ver o São Paulo, Luiz Fabiano, Lucas, pintor do São Paulo. Gol! Gol de Lucas para o tricolor do Orubi. Gol! O Jadson para o São Paulo. E se não fosse o Fábio? Batiu o Fabiano. Defendeu o goleiro. Foi no canto direito do Fábio. Grande defesa do Fábio. A pergunta é, o que é que aconteceu com a defesa do Cruzeiro? Muitas vezes a gente não leva gol numa partida e tem coisas que também não foram positivas, mas acabou que a bola não... os caras não conseguiram fazer. Então, o futebol, lógico, a gente vê só o produto da coisa que acontece. Mas a gente vai conversar como a gente fez todo jogo mesmo, quando a gente não tomou gol. A então melhor defesa do Brasileirão não suportou o talento de Lucas e companhia. Nós erramos, né? O gol é fruto de erro no futebol. É sempre assim, né? E também o São Paulo teve a qualidade. Aproveitou o que tem de melhor, que é a velocidade. Não só do Lucas, mas do Douglas e de quem vem de trás, né? E teve méritos por isso. Contra o Inter, Matheus é opção para a zaga. Com ele, o Cruzeiro fez quatro jogos e venceu todos. Poder dar continuidade ao meu trabalho. Vim de quatro vitórias consecutivas. Infelizmente, acabamos perdendo agora para o São Paulo, mas... Espera aí ficar a opção do professor Rotti aí e estar à disposição dele diante dessa partida difícil contra o Inter. É, chegou a hora do chefe Salso Rotti arrumar a cozinha de novo. O Golaço volta depois de um breve intervalo. É já, já, hein? Golaço!